E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Adão e você está no meu canal, canal Brasil Povo Feliz. Pessoal, hoje eu estou aqui na cidade de Montenegro. E por que razão eu estou aqui com o pessoal do artesanato pessoal? Há algum tempo, há alguns anos pessoal, o pessoal fazia o trabalho, eles realizavam as suas feiras, traziam seus materiais, seus produtos para vender aqui na praça ou mais ou menos aqui próximo da praça, nessa volta aqui. E eu estou aqui para mostrar o sucesso que eles alcançaram, que foram alcançados, mediante o trabalho que eles foram desenvolvendo, junto ao pessoal da administração aqui da Prefeitura Municipal de Montenegro. Um trabalho em conjunto com o pessoal da administração e o pessoal do artesanato. Com muita luta, com muitos enfrentamentos, eles conseguiram este objetivo. E agora o pessoal tem e conseguiram uma casa exclusiva para realizar os seus trabalhos, que é a casa do artesanato, e eu vou já mostrar para vocês, pessoal. Mas eu também quero fazer aqui um outro pequeno comentário com vocês. Eu peço a colaboração de vocês, para que vocês dêem o seu like, pessoal. Que o seu like e os seus comentários é muito importante para o canal. O seu joinha, porque o YouTube não recomenda, pessoal, o vídeo, a matéria de ninguém, que o pessoal não dá o seu like, não dá o seu joinha, não dá os seus comentários. O YouTube não recomenda, pessoal. Por exemplo, hoje eu vim aqui fazer essa matéria. Se aqui não tiver os comentários e o seu joinha, não vai adiantar de nada. O YouTube não vai recomendar. Então, é por isso que eu gostaria que vocês me entendessem. E quem trabalha com o YouTube sabe que é assim, sabe que não tem outro jeito, pessoal. Tem que ser assim. Então, pessoal, eu gostaria também de convidar a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, porque a inscrição é de graça. E eu vou já, até ali, a casa do artesanato, vou mostrar para vocês o trabalho conquistado com este pessoal aqui, juntamente com o pessoal aqui da prefeitura. Com muita luta, eles conseguiram. Já vou mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. E olha só, pessoal. Que praça bonita essa aqui, ó. Teve algumas modificações, pessoal, aqui durante algum tempo. Claro que foi para melhorar, né, pessoal? Tá muito bonita a praça. O pessoal aqui de Montenegro está de parabéns da administração aqui. Tá parte da... Enfim, toda a parte da administração aqui, do conjunto. Tá muito bonita a praça. Bonito mesmo, pessoal. Muito linda. Aqui que você caminhar pela praça, pelas ruas de Montenegro, você vai ver tudo muito bem, tudo muito limpinho, tudo muito bem organizado. Vamos caminhando até lá, pessoal. Quero mostrar para vocês aqui, o trabalho deste pessoal. Aqui do artesanato, tá bom? Vamos lá para conversar com eles agora. Aqui tem algumas lojinhas aqui em frente. Tem muitas variedades ali na lojinha. Montenegro também tem um comércio muito bem desenvolvido, pessoal. Para quem não conhece Montenegro, que é de outras capitais, de outros lugares, de outros estados, eu convido a você para conhecer Montenegro também. É uma cidade muito bem desenvolvida. E também está direcionado à agricultura, né, pessoal? Que é o que eu faço também no meu canal, né? Muito bonita a cidade. Aqui eu estou em volta da praça, da praça de Montenegro, pessoal. Eu já já vou chegar ali e vou mostrar para vocês aqui agora, pessoal. Aqui, ó, pessoal. Vocês vão ver ali, ó. Estou me aproximando, ó. Casa do artesanato, ó. Tá vendo? Casa do artesão. Aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Casa do artesão. Pronto? Olha ali, ó. Aqui, chegamos na casa do artesanato, pessoal. Olha que lindo isso aqui, pessoal. Olha só o espaço que eles conquistaram aqui. Já, 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 vamos mostrar mais e falar com a nossa coordenadora aqui da casa do artesanato. Eu vou mostrando aqui, pessoal. Já, já, vamos falar com ela. Olha só que lindo. Já, 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 vou mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu preparar aqui o lugar para a gente conversar, pessoal, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, estamos aí de novo. Demorei um pouquinho para acertar ali, porque aqui tem que ser muito bem esse artigo. Aqui eu estou conversando com a coordenadora aqui da Casa de Arteza. Com uma das coordenadoras. Uma das coordenadoras. Isso. O que a senhora tem com relação ao trabalho de vocês aqui que está sendo desenvolvido? Olha, isso é um sonho que a cidade tem, que o grupo de artesãs tem há muito tempo, porque já teve outras casas de artesão há anos atrás, mas nunca conseguia fechar tudo. Então agora a gente tem o apoio da prefeitura, do Jaime, que é o diretor de turismo. Então ele viu essa nossa necessidade, a necessidade da cidade, por ser a cidade das artes, e que a gente precisava de um espaço. É considerado cidade das artes? Cidade das artes. É mesmo? Do Citrus. Do Citrus também. Do Citrus também. Então, tanto que o nosso cantinho aqui do turismo é todo de Citrus, é camisetas, é bonés, é canecas, é sabonete de bergamota, é vela de bergamota, são enfeites de geladeira, tudo quadrinhos, tudo em forma de Citrus para representar a nossa cidade. E me fala um pouco, como é que foi, vocês tiveram muita dificuldade em chegar até aqui ou não se enxergaram? Faz muitos anos, né, que eu sou da geração mais nova, então eu não estou há tanto tempo nessa questão, mas conversando com colegas que já nem estão mais atuando tanto no artesanato, né, que já deram uma paradinha, eles batalham há muitos anos por ter um espaço, então a nossa cidade merece, né. E então foi de batalhar a batalhar, a gente conseguiu ter um espaço, que foi ter a casa do artesão aqui. E isso já faz três meses, agora foi 5 de maio, inaugurado no dia de Montenegro até, aniversário de Montenegro. Então a gente está muito contente por ter um espaço que não tem mais problema de chuva, sol, a gente não fecha o meio-dia, a gente abre o meio-dia, das 9 da manhã às 6 da tarde. Eu vi hoje aqui, a 2 e 9 da tarde. Não, das 9 da manhã às 6 da tarde. E são todos os dias? Todos os dias, e sábado das 9 da manhã às 5 da tarde. Então o pessoal está se acostumando, e pode dar uma fugidinha aqui no meio-dia, que a gente vai estar aqui, tem lembrancinhas, tem... Como são quatro grupos, mais de 32 artesões, então tem produtos variados, né, tem uma grande variedade de produtos. de preços, de produtos, de qualidade, a melhor, o pessoal tenta cada vez, olha, o pessoal se supera. A gente vê coisas muito legais. Muito importante. E que nota você dá para o pessoal da administração da prefeitura, que estão seguindo, junto a essa conquista, que conquistaram esse espaço aqui? Que nota vocês dá para eles? Com certeza, nota 10. Nota 10. Nota 10. Porque assim, ó, foi batalhado por eles, né, a gente ganhou o espaço, eles nos ajudam, eles estão pagando o aluguel, eles estão pagando as despesas, que seriam as normais, água e luz. A gente só tem que manter, né, então para isso a gente fez entre um grupo uma mensalidade pequena, que seria irrisória, porque a gente está tendo de aproveitamento, né, e eles só nos pediram uma coisa, que vai beneficiar toda a cidade, que são as nossas oficinas. Que são gratuitas, e a gente começou agora em final de julho para agosto. A gente já está tendo, depois a gente vai ter a oportunidade de mostrar o grupo para vocês. Sim, vamos mostrar. A senhora está sendo muito bem aceita, o pessoal está procurando muito, já temos vaga de espera. A gente achou que ia precisar anunciar muito, mas a gente viu que a população reconheceu e entrou nessa nossa oportunidade, né, que a gente está tendo de aprender e de ensinar. Muito bem, tá bom. Então, vamos mostrar alguma coisa aí do trabalho de vocês aí? Vamos lá. Depois vamos na oficina? Vamos, vamos na oficina, vamos mostrar. Então tá, vamos lá então. Vamos começar com o nosso cantinho. Tá bom, pode ir falando para nós aí então. O nosso cantinho do turismo, né, que aqui então a gente tem vários produtos, que a gente pode representar a nossa cidade. Tu quer ir para algum lugar? Ah, eu quero levar uma lembrancinha de Montenegro, uma lembrança. Nós não tínhamos isso antes, não tínhamos acesso. Agora a gente tem, são chaveiros, são velas, são sabonetes, são porta-copos, são panos de prato, bolsas, quadros, mandalas, sabe? Então assim, ó, bem variado. É uma infinidade, né, de produtos. Olha só, para levar alguma lembrança, assim, é escrito Montenegro. Sim, olha só, olha que bonito que esses quadros ali também, ó, muito lindo. E assim a gente foi. E aqui? Nós temos até vaso, ó, com o Vale da Felicidade. Nós estamos mostrando com o Montenegro que isso aqui já foi pedido dos nossos clientes, que a gente não, nem sempre a gente está com aquela ideia, né, e o pessoal vem e nos pede aquilo. Então a gente vai lá e vai, isso aqui foi um pedido dos clientes nossos, e a artesã foi lá e fez. Muito bem, vamos até mais um pouquinho. Aqui também tem mais coisas de Montenegro. Olha só, pessoal que nos assistem no canal, que lindo trabalho desse pessoal. Aqui é velas aromáticas? É, velas aromáticas. Esse aqui é o nosso cantinho esotérico, né, com velas, com mandalas, com filtro dos sonhos, mandalas de outros estilos. Então aqui ficou um canto bem esotérico. Muito lindo, vamos passar lá para o outro lado? Vamos passar para lá. Aqui é a parte... Aqui ficou a nossa parte de tricô, de crochê, agora como é inverno, a gente procura já as características do clima para poder fazer. Temos plantinhas, material para bebês. Aqui essa parte muito linda, aqueles quadros. Esses quadros aqui é feito por quem aqui? Esses aqui são vários, tem artesões que fazem, é a Lisa Borcha, tem a dona Marilu Feldens, tem o seu José Inácio, tem a Rejane Ramé, então são vários que trabalham, tem a oportunidade agora de ter um espaço para expor as suas obras de arte. Muito lindo, muito lindo mesmo. E aqui vamos falar um pouco o que tem a dizer aqui. Aqui temos panos de prato, temos as santinhas, que é uma boa pedida. Temos nossos galões de água, as... Ah, esses aqui são os galões de água que são... Isso, as capas, né? As capas, isso. Para botar na nossa garrafa térmica, que é mais gaúcho que isso. É, muito lindo mesmo. Então assim, ó, até os nossos clientes vão solicitando e a gente vai atrás. Vamos passando aqui, vamos passando aqui, aqui, pode falar para nós aí. Aqui nós temos jogos de banheiro, temos o fuxico, que é uma arte, acho que é milenar, né? Porque é muito antiga. Então tá retornando, inclusive temos aulas de fuxico, temos os chinelos bordados, parte de crochê, bebês. Então nós temos variedades de produtos, né? Esses aqui são os nossos mascotes da casa. Foi feito pela turma, né? Então cada... agora eles estão como da nossa casa mesmo. Mas eles já tiveram de papai, já tiveram de avós. Opa! Daqui a uns dias eles vão estar preparados para o Halloween. Também! Depois papai, mamãe e noel. Olha só! Então a gente fez para representar a casa, nós fizemos nossos mascotes. Muito bem! Então tá! E aqui o que nós temos? Aqui nós temos a parte também que é toda voltada aos nossos produtos. São geleias de laranja, de tangerina, cri-cri de tangerina. De limão. O que seria o cri-cri? O cri-cri seria as casquinhas, né? As casquinhas com açúcar. Isso é para fazer chá, isso? Não, isso é para a gente comer mesmo. Tomar um chimãozinho, comer um cri-crizinho. Olha só! Tem o cri-cri de amendoim e nós, como é tudo cítrico, temos os cri-cri de bergamota, de laranja. Não conhecia ainda esse aí. Temos o doce de laranja. Doce de laranja. E aqui, o que nós temos? Aqui temos umas bolachinhas, tudo caseira, né? É tudo, bem dizer, artístico, ó. Tudo pintado à mão. Então, nossas... É, realmente, aqui eu não tinha mostrado essa parte. Eu tenho que mostrar, porque é muito bonito isso aqui. Fala um pouco para nós aqui. Aqui nós temos caixinhas de chá, para botar chave. Temos abajur, vamos dar uma ligadinha nele para vocês verem. Ah, é assim que ele funciona. É, ele é todo... Muito bonito. Olha como é que ficou. Todo artesanal. Muito lindo mesmo, viu? Plaquinhas de banheiro. É, é um trabalho de arte mesmo. É um trabalho de arte. Muito inteligente, muito inteligente, muito inteligente. E aqui? Olha aqui, nós temos o nosso artesão, ele faz miniaturas de motinhos, de carros, tem até passate, tem combi, as lambretas, né? Eu não lembro das lambretas. As tais lambretas. As lambretas. Daí ele faz as placas. Ah, se quiser comprar uma placa também, acima da fé, é isso? Também ele faz, inclusive a nossa placa a gente ganhou dele de presente, a casa ganhou de doação, ele fez. Muito bonito, depois eu vou pedir para o senhor mostrar que está lá na frente. Ah, que está em cima ali, eu mostrei. Mostrei, mostrei ela lá, mostrei. Nosso artesão que fez, que trouxe para nós, a gente ficou encantada. Vamos mostrar. Ah, quer mostrar mais alguma coisa? Aqui seria a nossa parte de reciclável, também a gente... Aqui a parte reciclável. A gente aqui é com jornal, as latinhas, com caixinha de leite, as carteiras mágicas. É uma infinidade. Hoje nós temos aula de cestaria também, faz um agulheiro com garrafa pet. Olha só. Então o pessoal aqui aproveita. Ah, é um agulheiro mesmo, né? É um agulheiro, isso. Tipo uma cadeirinha, né? É uma cadeirinha. Uma cadeirinha, isso. Aqui o pessoal aproveita bem tudo que é material. Podemos mostrar lá o pessoal? Vamos, aqui está uma nossa colega, está... Ela quer falar alguma coisa. Já vamos mostrar um pouco, fala um pouco para nós aí. Já fala um pouquinho enquanto eu vou lá preparar. Boa tarde. O que eu estou falando? Com Helena. Helena Mandalas. Qual é o trabalho que está sendo desenvolvido aí pela senhora? Pode explicar para nós. Eu faço quadros. Eu estou terminando agora, encerrando aí. Ah, está terminando. Isso aqui é uma mandala, né? É uma mandala. É feito pela senhora mesmo. Por mim. Você sabe o que faz? Nós temos ali um setor, né? Ah, eu mostrei ali. Mostrei ali algumas, sim. Muito lindo, muito lindo. Quer dar um número para contato, alguém que estiver interessado? Sim, sim. Eu tenho uma página no Insta. Pode falar. No Instagram, Helena Mandalas. Pode daí me acessar pelo Insta. E o telefone, se alguém tiver interesse de encomendas, é 992268412. Está aí. Está dado o recado. Está dado o recado. Muito lindo o seu trabalho. Obrigada. Essa também é a nossa outra colega. Oi. Olá, tudo bem? Pode falar para nós aí alguma coisa com relação ao trabalho de vocês aí. Meu nome é Suzete Furtado. Eu estou aqui já na casa, desde que começou. E eu trabalho com bonecas. Quer ver, olha? Claro que sim. E ela é a nossa vitrinista. E responsável pelos nossos mascotes aqui. Ah. Tudo ideia dela. Tudo ideia dela. Tudo ideia dela. Criatividade dela mesmo. Esses são meus bonecos. Fala para nós aí. Eu tenho um ateliê Caminho das Fadas já há seis anos na minha casa. Abriu o ateliê lá. Ah, na sua casa mesmo? Na minha casa mesmo, aqui no País São João, aqui em Montenegro. Das Fadas. Isso. E aí essas são meus bonecos. Muito lindo. Essa parte também de almofadas. Também é feita pela senhora também. Capa de costura. Isso. Eu trabalho bastante com tecido. Muito bem. E lá dentro o que nós temos? Vamos lá agora então. Está mostrado o seu trabalho aí. Vamos mostrar a nossa oficina de hoje. Vamos lá dentro. Vamos ver o que o pessoal está trabalhando ali. O que o pessoal está apontando ali. Vamos lá. Então esse é o nosso pessoal que está fazendo as oficina de hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Aqui está o pessoal trabalhando aqui. Explica um pouco para nós como funciona aqui esse trabalho. Agora eu vou convidar a professora Ana aqui, né? A nossa... Muito bem. Ela que dá o curso de cestaria. Então ela vai falar um pouco para você. Oi, tudo bom? Nós estamos fazendo um curso, um workshop de cestaria. O Ivone me empresta e eu, que estão prontos. Para a gente fazer um reaproveitamento de material. Muito bem. De jornal a gente faz os canudos. Os canudos feitos de jornal. E depois a gente faz conforme a imaginação de cada um. A criatividade de cada um. A criatividade de cada um. E vai fazendo aí. Muito lindo. Isso aí é que o pessoal está desenvolvendo. Está fazendo lá, né? Agora nós estamos fazendo isso aqui. Eu dou a aula. E a aula é gratuita. A aula gratuita. É gratuita. Aqui na casa do artesão. Aqui em Montenegro. A gente dá cursos gratuitos. Então tem vários cursos. O meu custo é cestaria em jornal. Ah, muito bem. Então reaproveitamento do jornal que vai para o lixo. Exatamente. É muita criatividade também. Muito lindo o trabalho de vocês aqui. Lindo mesmo, viu? Muito lindo o trabalho de vocês. Só quer deixar algum recado para o pessoal que nos acompanha no canal aí? É, que eles curtam a página da Casa do Artesão. Tanto no YouTube, no Instagram, como no Face. Nós temos a página Casa do Artesão de Montenegro. Muito bem. Tá, então é isso. Nos acompanhe lá. A gente está sempre publicando os eventos que a gente participa. E os cursos que a gente está dando. Está bem, então. Muito obrigado pela sua atenção, viu? E sucesso para vocês todos aí, viu? Obrigado. Vamos acompanhar mais uma vez. Ah, tem que mostrar mais aqui, ó. Tem mais alguma coisa aqui, pessoal. Aqui então é a outra oficina que temos hoje. Que seria a oficina de crochê e tricô. De crochê. De crochê e tricô. Temos as duas modalidades juntas. E a Tânia pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então pode falar para nós aí, pessoal. O que tem a dizer? Já estou ajudando elas a fazer tricô e crochê. Muito bem. Tem gente que não sabe fazer nada, né? Ensino desde eu pegar a agulha. Mas eles aprendem, né? Aprendem. Aprendem muito rápido. Muito rápido, né? E outras que já sabem alguma coisa que só quer uma ajuda para terminar o trabalho. E a gente vai fazendo. Tá bem, então. O que elas precisarem e que eu puder ajudar porque eu não sou professora. Né? Eu estou aqui como uma crocheteira, como uma tricoteira também. Então eu pego e ajudo elas. Se elas me perguntarem alguma coisa que eu não souber, eu vou pesquisar aí na próxima aula. E o que a senhora tem a dizer com esse novo espaço que vocês conseguiram aqui? O que a senhora tem a dizer? Maravilha. Era preciso, né? É. Era preciso. Está satisfeita? Todos. Muito satisfeita. Olha aí. Muito satisfeita, né? Eu acho que o Montenegro estava precisando de um espaço assim. Olha aí. Cidade das Artes, sem uma casa do artesão, como é que vai se chamar Cidade das Artes? Claro. Tem que ser arte. Tem que fazer arte. Isso. Então a gente faz e coloca na casa e ensina as outras a fazer arte aqui também. Muito bem. Certo? Então está dado o recado. Então, muito obrigado. Vamos fazer arte que faz bem na cabeça. Com certeza. E tudo de bom para vocês aí, viu? Obrigada. Então é isso aí, pessoal. Poderíamos encerrar aqui? Ou se a senhora quer falar mais alguma coisa para nós, pode falar aí. Aí a gente vai encerrar. A gente só tem a agradecer, né? Por essa união, porque virou já uma família. Em tão pouco tempo a gente conseguiu criar uma outra família aqui, que cada um tem seus grupos, mas aqui não existe o grupo, aqui é uma família. Sim. Que é a família da Casa do Artesão. E aqui a gente está aprendendo muito, gente. Porque não é só arte, é convívio. Claro. É lidar com as pessoas. É lidar com o público. É aprender a vender. É... Isso está sendo maravilhoso, eu acredito, para todos. No caso aqui, ou como ir até uma feira onde vocês estão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É o que muito tenho comentado e o pessoal também comenta. Não é simplesmente ir numa feira, visitar uma feira. É um lugar onde a gente faz novas amizades, novos conhecimentos, entende? É um lugar muito importante de se visitar. E a gente aprende, né? A gente aprende, a gente troca. A gente troca experiência. Eu mesma estava fazendo um casaco de tricô. Eu peguei todas que sabiam fazer, cada dia uma me ajudava um pouquinho. Isso, onde é que tu vai ter essa oportunidade? Claro, claro. Eu tive uma oportunidade muito grande. E a gente sabe, a gente quer também ensinar, né? E olha o convívio, aprender a lidar com as pessoas. Eu já tive cada exemplo aqui de ficar chateado com uma coisa e uma vir lá e te falar uma coisa. Ah, é mesmo, não é bem assim. Então é uma família, gente. Uma família. Como família, às vezes, claro que dá aquele... Isso. Mas a gente vai lá, a gente enfrenta, se encara e está sendo maravilhoso. Como a senhora falou... A experiência é maravilhosa. Exato. Como a senhora acabou de falar em família, nós, no canal, que está sendo desenvolvido esse trabalho que eu desenvolvo, somos uma família. A gente está sempre interagindo, sempre se comunicando, um aprendendo com o outro, sempre. Sempre, sempre. Sempre a gente aprende, né? Isso é a condição. Esta é a condição que o meu canal oferece para todos. E é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Então seria isso para hoje? É isso para hoje. Agradeço pela oportunidade de estar falando aqui de novo, então. Ah, outro detalhe, já ia esquecendo. Quando é que vai ser a próxima feira lá na estação? Na estação, se eu não me engano, no primeiro domingo é dia 4. Se eu não me engano é dia 4. Dia 4. Dia 3 nós vamos ter uma feira que está começando também na Timbaúva. Na Timbaúva. Que é quase de fronte ao Clube Grêmio Gaúcho. Sim. Está começando ali e a gente está participando, mas dia 4 estaremos lá na estação da cultura. Então tá. É isso aí. Perfeito do mês. É isso aí, então. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado também da mesma forma. Um abraço a todos que nos acompanham aí no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.